Lucas de Paula tá presente, vamo parar de fofoca É o W no Beat, vindo e destruindo a concorrência A partir de agora, ouça, pode, vai começar O seu novinho predileto Ei vida, é o Viana no Beat, tá? A nova geração Comadora de paque, gostosa igual Tati, Zack, apaixonada em Nike E o meu fuzil do quanto strike Ela quer fuma duas, enquanto o preto soca forte Vem de short, ainda não é que passarra na minha dor Alegre de todas essas piranhas, o astro te convota Vem pra igreja, só pra poder dar choque Tá dói fodendo na índia, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso Nós dois fodendo na índia, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela, igual bandido espiruloso Sem carrozinho, sem carrozinho Tu falou que ia jogar com as amigas, escutando essa aqui Agora joga, porra Aê! Firmadora de paque Gostosa igual Tatisac Apoixonada em Nike E meu fuzil do corte strike É lá que é fuma, duas e quatro, preto só que é foda Vende short da Nike pra sarra na minha glória Alegre de toda essa aspiranha Um arjude com o guarda Vem pro CPX, só pra poder dar a chota É o WN no beat Vindo destruindo a concorrência